O câncer de cólon é uma das doenças mais importantes dentro da oncologia. Ela é a segunda doença mais responsável por mortalidade aqui no Brasil. Então é uma obrigação de quem trabalha com oncologia trabalhar a ideia do câncer de cólon, fortalecer o conhecimento sobre a doença e definir como a gente pode prevenir, como pode diagnosticar precocemente e como pode melhorar os resultados do tratamento. Tem havido muitas novidades nos últimos 20 anos, o tratamento mudou enormemente, são 15 drogas disponíveis para tratar o câncer de cólon, ferramentas de cirurgia que são mais elaboradas, que têm um impacto grande nos resultados, formas de rastrear a doença. Então há muita coisa que a gente precisa definir, há muita coisa que precisa discutir. Essa parceria entre cirurgiões, oncologistas, radioterapeutas, isso melhora demais os resultados, fortalece a conduta dos pacientes. Então esse tipo de interface é sempre importante demais e que bom que a Senso Med proporcionou isso para a gente, mais essa oportunidade.